Eu sempre tive o Seu olhar em mim Olhando pra trás tantas portas eu vi se fechar Mas o Senhor sempre estava lá Nunca me disse pra eu desistir dos meus sonhos Por maior que fosse o tamanho Sempre acreditou em mim Depois da frustração Suas mãos eu sempre segurei Sozinho eu jamais fiquei Tanta coisa eu passei Quando ninguém sabia As lágrimas que caíam Todas o Senhor colhi Bem baixinho Me dizia Vai ficar tudo bem Eu acredito que foi o próprio Deus Que desde o ventre da minha mãe me escolheu Eu acredito mesmo sem ninguém acreditar Deus me chamou É por isso que eu não vou parar Depois da frustração Suas mãos eu sempre segurei Sozinho eu jamais fiquei Tanta coisa eu sempre segurei Tanta coisa eu passei Tanta coisa eu passei Quando ninguém sabia As lágrimas que caíam As lágrimas que caíam Todas o Senhor colhi Bem baixinho Bem baixinho Eu acredito mesmo sem ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu sempre segurei E é por isso que eu não vou parar Não vou parar Não vou parar Eu tenho Muita, muita história pra contar Não vou parar Não vou parar Eu tenho Muitas, muitas almas pra ganhar Não vou parar Ainda que o mar esteja na minha frente Não vou parar Deus está na frente Deus está na frente Não vou parar Oh Deus eu derrubo esse gigante Não vou parar Deus minha vitória garante Eu acredito E foi o próprio Deus Que deixou Vendo e da minha mãe me escolheu Eu acredito mesmo sem ninguém acreditar Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar Eu acredito E foi o próprio Deus Que deixou Vendo e da minha mãe me escolheu Eu acredito mesmo sem ninguém acreditar Deus me chamou Deus me chamou E é por isso que eu não vou parar 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 Obrigado.